A gente segue falando sobre economia, o dólar continua na trajetória de altas e baixas em 2022 e nesta segunda-feira despencou. A Camila Abdelmalak vai contar pra gente o que aconteceu pra essa queda forte da moeda americana. Camila, boa noite. Boa noite, Brown. Pois é, iniciando a semana com boas notícias. O dólar mais barato acaba agradando a população brasileira e também trazendo alívios em relação à inflação. A gente tem esse menor patamar do dólar desde o dia 22 de abril. E nos últimos dias a gente vê uma recuperação do real em relação ao dólar por conta da China, basicamente. Alguns tempos atrás havia algum temor com a desaceleração do crescimento da China. Essa é uma preocupação recorrente no mercado financeiro por conta dos lockdowns agressivos que foram adotados por lá. No entanto, o governo chinês está agindo para contornar a desaceleração da economia por lá com medidas como corte da taxa de juros, o que acaba estimulando principalmente o mercado imobiliário e o ramo da construção. E essa injeção de otimismo aconteceu no fim da semana passada e acabou sendo uma notícia positiva para o Brasil, que tem a China como um dos principais destinos de exportação. Cerca de 30% do que nós exportamos vai para lá. E isso acaba trazendo um fortalecimento, quando a gente olha para o nosso Ibovespa, das ações ligadas às comotes e acaba retornando o fluxo do investidor estrangeiro, principalmente para essas empresas, assim como também por conta das transações comerciais com a reabertura da atividade econômica na China. Ou seja, a notícia de mais dólar ingressando na nossa economia acaba possibilitando essa queda do dólar por aqui. Lembrando que a gente chegou a tocar os 4,60 no dia 4 de abril e tem a expectativa de que eventualmente a gente possa alcançar novamente esse patamar. Mas sempre atentos a esse noticiário, porque algumas semanas atrás a gente ficou com esse dólar acima dos 5,10 justamente por conta dessa precaução com a atividade econômica na China. Então, acertar o câmbio não é uma tarefa muito fácil. Nesses momentos de oportunidade fica aqui a dica para quem precisa adquirir dólares. É, boa dica. A gente fica aqui na torcida para que esse movimento continue então. Você vai atualizando a gente ao longo da semana. Camila Abdelmalak, uma boa noite para você e até amanhã. Camila. Boa noite.